A gente, antes de ir para um trabalho de campo, precisa ter um projeto, esquematizar toda a viagem para o campo e saber exatamente o que a gente busca nesse trabalho. E a partir desse momento, a gente traz o material para o laboratório para preparar o material para estudo. O Palentó trabalha bastante no laboratório mesmo, com o material que já foi encontrado, consultando referências bibliográficas, visitando coleções para fazer comparações com outros materiais. Antes de colocar na exposição, a gente vai ter que reconstruir os ossos que faltam e a gente só vai poder fazer isso quando souber com que outro animal ele está relacionado. Porque nós temos que comparar os ossos que faltam, os ossos preservados do animal com os de outros animais para poder calcular proporções do que faltam. Então a gente precisa fazer sempre um trabalho de comparação com animais que hoje estão vivos e que tenham, eventualmente, hábitos ou que pertençam a grupos mais próximos, levando em consideração o comportamento, o lugar onde vivia, hábitos alimentares. E isso tudo faz com que a gente crie um padrão que pode ainda não ser o padrão correto, mas é o mais próximo que a gente pode ter com base científica. Então, para montar um esqueleto e apresentar para o público, nós temos todo esse trabalho de reconstrução, de estudo, para apresentação científica do dinossauro em si. Esses modelos que a natureza nos fornece hoje são usados pelo paleoartista para poder arrumar uma forma de traduzir esses dados de forma que todos que não são pesquisadores possam entender melhor, possam fazer mais sentido, possam ter mais um referencial nas formas de vida de hoje. Então esse é o trabalho do paleoartista também. Traduzir esses dados, mas usando modelos que a natureza fornece para a gente hoje. Até que o público possa ver um material que a gente coletou, às vezes, sei lá, cinco anos atrás, tem todo um trabalho aí no meio que tem que ser feito com cuidado para garantir que a pessoa possa ver realmente uma coisa certa. No final, o resultado que a gente consegue, o resultado que a gente obtém é um resultado bacana que a gente consegue depois levar para o público, para que o público leigo entenda qual é o trabalho do pesquisador. Música Música Música